Música Da mulher que eu faço, carro posto, pede fácil, farol e defeito é nesta razão No início da lata eu falo entregar do medo, no pulpo, a salvozinha não tem cara o freio de mão No meu palco eu faço a manivela, bacana, você tá dela e tira o carro do sartão 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 Da mulher que eu faço, carro posto, pede fácil, farol e defeito é nesta razão No início dela eu falo entregar do medo, no pulpo, a salvozinha não tem cara o freio de mão No meu palco eu faço a manivela, bacana, você tá dela e tira o carro do sartão 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 E tira o carro do sartão